Quer dizer, o cara vai falar de regulação e praticamente não tem nem maternidade municipal em Salvador, não sei se tem, pelo que eu sei, não tem. Então, peraí, diz que o macaco não olha pro rabo, é preciso olhar pro rabo pra falar dos outros. Eu tenho muito orgulho dos 16 anos e topo qualquer comparação. Ele não tá falando do vovô? Então vambora comparar. O vovô mandou 40 anos na Bahia, mandou 16 anos, 90 até 2006. Pega os números de 16 anos e pega os nossos. Nós vamos dar banho de sobra, sem problema.